A CIDADE NO BRASIL Busque sempre o conhecimento, pesquise a vida de outros atores que estão nessa arte porque amam aquilo que fazem. Mas o grande estudo mesmo do ator é a vida, é a observação da vida, do outro. Então a grande matéria-prima do ator é a vida. A vontade de ser ator surgiu quando eu tinha 17 anos e eu era programador. Então eu passei 10 anos nessa profissão e acabei ficando muito solitário, longe das pessoas. Então eu procurei um curso para me socializar com as pessoas. E tudo indicava que esse curso era o teatro. Então depois de um tempo eu entrei no teatro apenas para isso, para tentar me socializar com as pessoas. E acabei gostando, me apaixonando pela profissão. Atuar é a ferramenta, sei lá, o meio que eu encontrei para me expressar, para me colocar no mundo. Porque eu era uma pessoa extremamente tímida, antissocial, ainda sou antissocial. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ficar na minha, reservada. O que me traz em contato com o público é o teatro. Você preparar um ator em início de carreira não é muito diferente de trabalhar com um ator já em um estágio avançado. São laboratórios, pesquisas, textos, muito trabalho de mesa, muita prática, prática e prática, elaboração de si. A gente sempre trabalha com o indivíduo, o ser humano. Eu acho que é um grande problema dos atores, principalmente iniciantes, mas isso é um problema do teatro em geral, eu acho. Da atuação dos atores, principalmente. Claro que tem diretores também que incorrem nesse erro, que é confiar no talento demais, no sentido de dizer, eu sou um talento e vou ser descoberto. Isso é uma mentira. Tem que encarar a profissão como qualquer outra, você tem que pesquisar muito. Então, eu acho que tem sim que buscar um grau de intelectualidade no teatro. Até porque você está lidando com a palavra na maioria das vezes. Só o dom vai servir para poucos. É muito trabalho, é um trabalho como qualquer outro trabalho, muito árduo, muito, muito, um trabalho muito trabalhoso, assim, sabe, para brincar até com a palavra. Não há uma fórmula para o ator, para o artista. E sim, a alma. É o que ele sente, o que ele entende que ele deve comunicar. E para isso, fundamentalmente, o estudo é uma prioridade. Sem estudo e trabalho, o que é que você vai fazer? Vai ficar esperando alguém chegar, uma mão divina chegar e tem que trabalhar. Agora, claro que o ponto de partida de cada pessoa é totalmente diferente, né? O grau de trabalho que essa pessoa vai ter que ter, o grau de superação dos desafios, eles são variados. Meu maior desafio na jornada do teatro tem sido a distância. Porque quando eu comecei a procurar teatro, eu nunca encontrava nada do teatro relacionado perto de onde eu morava. Então, sempre eu tinha que ir para muito longe para fazer aquilo que eu gosto. Tem que estar preparado para trabalhar muito e para estudar muito, sacou? Procure vencer, procure ser o melhor. Mas aí vem outras coisas, como o lado financeiro. O cara lá que mora em um bairro muito distante, é o transporte urbano que é terrível, é a alimentação, é o fim dos ensaios que, às vezes, acontece no fim da madrugada e para o cara voltar para casa, como é que volta. E tudo mais, a briga que alguns têm com suas famílias para aceitar que é uma profissão, entender que é um ofício. E, às vezes, não só com sua família, com a sociedade como um todo. Porque a ideia que se tem é que não é uma profissão. Que a toa qualquer um pode ser, que qualquer um pode fazer, que não dá dinheiro, que sua família não te apoia, que a toa não é coisa de homem, no meu caso? Ninguém quer um não, né? A gente quer um sim, né? A gente quer êxito, a gente quer sucesso, a gente quer público. Mas nem sempre não se aprende só com o sim, não. Se aprende muito com o não, né? Se aprende a ter firmeza em você. Porque, às vezes, um não, você é questionado, você se questiona por que não, né? Por que não eu, né? Por que aquele cara passou? Que é que aquele ator tem que eu não tenho? Por que ele é melhor do que eu? Eu não acho que o não prejudica. Eu acho que o não pode abrir portas. Porque, de onde veio esse não? Assim, que seleção é essa? Que produção é essa? Tem produções canalhas, pô. Eu tenho muito mais não do que sim. Meu maior medo no teatro tem sido ver pessoas nesse rumo que não conseguem nada na carreira, na profissão. Eu tenho medo de não conseguir nada também e acabar tendo que desistir. Agora, por isso que o ator tem que ter autonomia. Por isso que o diretor tem que ter autonomia. Para criar suas próprias possibilidades. O judeuzinho, como era conhecido, era o mais visitante casual da nossa cidade. Em certa época, na cidade, o nosso círculo era um âmbito de pensamento, depravação, ateísmo. Bom, para sobreviver, entender que ele é um empreendedor de si. Ele é uma empresa ambulante. Ele não pode acreditar que ele vai estar andando no shopping e alguém vai passar, vai vê-lo, vai achar ó, você é bonitinho, vem cá, fazê-lo. Não vai existir. O ator que fica à mercê do mundo, do mercado da arte e teatral, que é ainda mais difícil, ele realmente vai passar por muitas dificuldades e não vão ser criativas. Bom, o mercado de trabalho, ele é grandioso e maravilhoso. Para quem sabe, se fazia uma oportunidade. Se for uma necessidade, você vai fazer tudo por ela. Se for uma coisa que seja necessária para a sua sobrevivência, para a sua expressão, você vai pagar por ela. Porque uma coisa é as dificuldades criativas, que imperem ao trabalho. Outra coisa são as dificuldades que entristecem, que deprimem, né? Aí você vai virar um frustrado e realmente vai ser bem difícil ser um ator. Sobre que até algumas damas da sociedade chegaram a escrever de Paris aos seus ex-ministratores na Rússia para lhe tratar seus camponeses de forma mais humana possível. O ator, quando ele é convocado para algo, ele vai nu, né? Ele vai sem cabelo, sem unha, sem barba, sem nada, sem maquiagem. E lá ele recebe ou uma peruca, ou um aplique, ou seus figurinos. Ou seja, a arma que o ator tem é o seu corpo. Eu acreditei em mim. Eu segui em frente. Eu não desisti, eu não me desmotivei. E as pessoas que estão nesse meio, que realmente gostam da arte, elas vão sempre também te motivar, te colocar para frente e dizer que você sim é capaz de ser ator. Então, estude sempre, busque sempre o conhecimento. Todas as artes se encontram aqui. O teatro tem a música, tem as artes plásticas, a literatura, como eu acabei de falar, a própria interpretação, enfim. O conselho é o seguinte, eu acho que vale para tudo. Vale para tudo e principalmente para o teatro, porque o teatro, né? No caso, para o ator, para a atriz, que ele se expõe, ele vai para a vitrine, vamos dizer assim. Às vezes é mais sedutor do que outras profissões. Mas vale para tudo. É saber se aquilo é essencial mesmo. Se é ali que você brilha, se é ali que você vibra. Tem que ser autônomo, tem que fazer os próprios projetos, tem que buscar, tem que conversar com pessoas, tem que escrever, tem que ler. Pesquise a vida de outros atores que estão nessa arte porque amam aquilo que fazem. E a jornada do ator é isso. Tem que se ver como um criador. Aí é questão. Porque eu vejo. Nunca vou desistir de ser ator. Então, eu vejo. Então, eu vejo. Então, eu vejo. A CIDADE NO BRASIL